E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, vamos começar mais um vlog de leitura do livro Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Eu tô ansiosíssima pra ler esse livro, até porque esse é mais um vídeo do quadro que eu tô fazendo aqui no canal, lendo livros hypados do TikTok. Não só do TikTok, né? O livro Hypo a gente vai trazer aqui pra essa série, principalmente os livros de romance, clichêzinhos com rote, porque, né, é o que tá bombando ultimamente. E hoje a gente vai ler esse livro incrível, da Colin Hoover. Inclusive, eu já dei uma começada aqui na leitura e eu lembrei que eu vi uma menina no TikTok fazendo aqueles reels de fofoca sobre esse livro. E eu lembro que eu fiquei muito, muito, muito chocada com a história, bem desse comecinho assim, que eu gostei muito, só que eu, enfim, não parei pra ler todas as suas imperfeições. E aí, quando começou o livro, eu lembrei desse vídeo, porque eu lembro que eu fiquei muito curiosa pra saber essa história. Então é isso, a gente vai começar todas as suas imperfeições. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou deixar também a playlist do Lendo os Livros Hypados aqui na descrição e no card aqui em cima pra vocês. Rola a tela pra baixo aí. E se o botão estiver vermelho do Inscreva-se, já clica e se inscreve no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação, assim você recebe mais vídeos como esse, né? E, claro, não esquece de sugerir qual é o próximo livro que você quer ver nesse quadro, tá bom? Deixa aqui nos comentários, que eu sempre olho e sempre respondo todo mundo. Se você quiser me acompanhar nas minhas leituras e na minha rotina, é só você me seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também na descrição. E bora pro vlog de leitura de hoje. Tão ansiosa, eu acho que eu vou chorar. Eu literalmente acho que eu vou chorar. Ah, eu queria falar uma coisa também. Sabe o que que é? Ao mesmo tempo que essa capa é diferente, né? Porque ela não tem aquela... Ela não é meio classificada, assim. Eu não gostei muito porque eu acho que ela suja muito mais fácil, sabe? Vamos ver se suja mesmo. Eu pensei duas vezes em dar um beijo. Talvez se sujava, mas não vou fazer isso. Tenho amor à vida. Vou deixar ali do lado. Daqui a pouco eu leio. E trago mais novidades pra vocês. Gente, não tô gostando disso não, tá? Eu mal comecei essa jossa e já tô com vontade de chorar. Porque o que que aconteceu? É, eu lembro de ter visto o vídeo da menina contando aquela cena no elevador. Que é a primeira cena desse livro, né? Que a menina chega pra fazer uma surpresa pro noivo dela. E simplesmente ele tá com a namorada de outro cara lá no apartamento dela. Só que ela encontra o namorado ali na porta. E aí eles começam a conversar. Eu adorei aquela cena, foi perfeita. Mas o ponto ápice que eu não estava esperando é que logo em seguida o próximo capítulo fala agora. E aí é ela, tipo, falando assim, ah, já tenho vários anos de casada. E ao invés de falar o Ethan, que é o namorado lá, tava transando com outra. Claramente tô feliz por isso. Mas ela tava falando sobre que ela tá infeliz no casamento com o Graham. E eu fiquei, tipo, gente... Esse livro é pra chorar. Mal começou. Cadê o romance que a gente falou que nós ia ler? Tamo sem romance. Olha, eu não sei o que esperar desse livro. E isso que me assusta. Me assusta não, me deixa um pouco feliz. Sabe por quê? Porque a gente tá muito acostumada a conhecer o casal no início do livro. E aí a gente, tipo, vê eles ficando juntos e tudo mais. Ou a gente vê, tipo, um relacionamento acabando pra começar com o outro. E, cara, eu tô extremamente chocada que esse livro começou de um término de um relacionamento. A primeira vez que eles se conheceram. Pra logo pular no próximo capítulo pro possível divórcio deles. Então, assim... Tô um pouco chocada e não sei o que esperar desse livro. Gente, esse livro vai ser bom, hein? Pega a visão. Pega a visão. Tô muito animada. Quero saber, tipo, por que eles vão se divorciar. Porque ela falou que provavelmente tem bastante do dedo dela, né? Bastante culpa dela também. Só que o ponto é... Ai, não sei. Eu vou ler, daí depois eu venho aqui, tá? Dar umas updates pra vocês. Beijo. Tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, eu só apareço com essa blusa, né? Agora que eu tô me ligando. Sabe o que que é? Vou explicar pra vocês. Essa blusa aqui... Ela é meio que de ficar em casa, assim, sabe? Ela é básica. Então eu fico com ela, e porque tá frio esses últimos dias, né? E aí eu fico com ela, porque ela é um muletomzão, sabe? Bem grandão, assim. Então eu gosto. Por isso que vocês me veem o tempo inteiro com ela. Mas daqui a pouco vai ficar calor? Acho que vou ter que trocar, né? Bom, o que que eu tenho pra falar? Confirmando a minha teoria de que esse livro é muito fácil de ler, tá? Eu já tô... Provavelmente vou acabar esse livro hoje. E faltam muitas páginas pra acabar, mas eu acredito que eu vou acabar hoje. Se Deus quiser. Em nome de Jesus, amém. E tá um negócio assim, dividido entre o agora e o antes, dele se conhecendo melhor, né? Tipo, começando um relacionamento. E o agora, deles depois de entender que eles não podem ter filhos. Vivendo esse drama todo, né? No casamento. Que tá sendo muito difícil. Eu acho que pra mim tá sendo muito difícil ler essa parte do agora. Principalmente porque eu não me identifico muito... É assim, eu acho que é muito difícil eu falar, julgar. Entendeu o que ela tá passando. Porque eu entendo que deve ser muito difícil. Eu entendo que isso, na verdade, possa ser uma coisa paralisadora da vida dela, entendeu? Então, não acho que ela faz tudo aquilo com uma noção, entendeu? Tipo, ai, vou agir dessa forma. Então, não tem como eu julgar. Mas eu não concordo muito. Eu acho que ela, tipo, deveria procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, né? Pra poder lidar com essa situação de não poder ter filho, de não conseguir. Mas acho que ela não devia descontar isso nele. Acho que deveria ter diálogo, entendeu? Tipo, acima de tudo, eu acho que o que eu menos concordo é o não diálogo. Você vê eles se conhecendo. Você vê que eles têm abertura pra falar um com o outro. E, de repente, você pula pra uma parte do casamento deles em que tá tudo horrível. E que eles simplesmente não dialogam. Só que, assim, eles tinham esse diálogo, entendeu? Deveria ser a base, né? Pra resolver os problemas ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso julgar. Porque eu nunca vivi isso. Eu nunca casei. Tive vontade de ter filhos e não conseguir descobrir que não podia. Enfim. Não é que ela não podia, né? Ela descobriu que ela tinha endometriose e tudo mais. Inclusive, minha mãe tem endometriose. É uma história muito louca. E eu tô aqui. Tcharam! Mas, enfim. Eu acho que tá sendo a parte mais difícil pra mim. Porque eu até falei com a minha terapeuta um tempo atrás, né? Que é muito mais fácil quem tá de fora entender o que precisa pra aquele relacionamento funcionar. Mas a pessoa que tá dentro, muitas vezes, ela, tipo, tá naquele olho do furacão. Sem saber como resolver. E tá perdida. Tipo, qualquer passo que ela der, ela vai despencar, entendeu? Então, pra mim, é muito mais fácil, obviamente, ver o livro e entender o que eles precisam pra poder melhorar o casamento deles. Enfim. Entender, falar pra ela que ela tem que procurar a felicidade dela acima de tudo, entendeu? Tipo, não é... Aprender a conviver com as coisas, sabe? Mas eu entendo também que é uma coisa muito mais do seu timing, de você entender. E nada do que os outros falem. Se você não tiver pronto pra entender, se você não tiver pronto pra mudar, nada do que os outros falem vai funcionar, entendeu? Então, assim, eu consigo entender muito forte a angústia dela ao mesmo tempo. Tudo fica muito mais intenso porque é um contraponto muito forte, né? Essa intensidade de um relacionamento não dando certo, mostrando os motivos e os motivos serem, tipo, tão intrínsecos, tão intensos, tão difíceis. Não é porque eles não se gostam, não é porque eles não se amam. É uma coisa, um desejo que afeta, enfim, de ter filhos que ela não consegue, sete anos tentando. É uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo que tem essa intensidade tão boa, tão gostosa de um relacionamento emocionado, né? Que, tipo, eles não se viam há seis meses, de repente eles se encontraram e aí ele já fala que ele entende que ele vai ficar com ela pra sempre. Que ele ama ela, que eles são homogêmeas e tudo mais. Então, assim, são coisas, assim, muito distintas que deixam a gente com duas intensidades de sentimento muito fortes, sabe? Muito fortes. E como a gente é ser humano, a gente tende, realmente, a ficar sempre do lado bom e querer que eles se resolvam, né? Eu não faço ideia de como que esse livro vai terminar. Eu realmente não faço ideia. E eu tô achando que aquele plot que eu vi lá no começo pode ser que ainda aconteça. Pode ser que ela ainda fique grávida e perca o bebê, o que eu acho que só pioraria ainda mais a história. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Eu volto com updates aqui, mas eu tô gostando muito do livro. Eu acho que esse livro em especial tá me prendendo mais do que é assim que acaba. Tô achando ele bem melhor em construção e tudo mais. Vamos ver. Tô ansiosa pra terminar esse livro, mas... Ai, eu não queria chorar, mas acho que eu vou. Eu tô quase... Eu tô... Eu sinto, enquanto eu leio, que eu tô com o choro engasgado, sabe? Que eu tô, tipo, assim, não com uma vontade de chorar muito forte, mas eu sinto que tá se formando alguma coisa assim... Daqui a pouco eu vou chorar, tô até vendo. Bom, vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Nunca consigo nem falar. Mal terminei de vir aqui conversar com vocês. Me veio um capítulo em que a gente descobre que ele traiu ela. Eu juro que eu não tava esperando por isso. Mas, assim, é muito complicado. Muito complicado. Porque ela queria que acabasse. Gente, que livro complicado. Porque, tipo, assim... É óbvio que você não vai... É... Você culpa a traição dele. Tudo, tudo seria resolvido de... Com o diálogo. Mas, tipo... Ela sabe que ela não tava sendo a melhor pessoa naquele relacionamento. E isso pesa ainda mais. Porque, tipo, não existe justificativa pra uma traição. Mas... Não. Não tem mais. Não existe uma justificativa pra traição. Ponto. Só que eu acho que deve doer mais nela. Porque ela sabe... Que... Que ela também não tava sendo fácil naquele relacionamento. Que provavelmente ela, né? Que fez esse afastamento dos dois. Ai, que difícil. Por que que tem que envolver traição nessa merda? Vai ficar mil vezes mais difícil de resolver isso. É igual... Ih... Tira isso, Rico. Que eu ia falar um spoiler aqui de Assim Que Acaba. Porque eu não sei se vocês já leram ainda. Então eu não vou falar. Tá bom. Mas é igual em Assim Que Acaba. Acontece um negócio lá que só deixa a coisa mais difícil de resolver. Tá. Vou continuar lendo. Depois eu volto. Eu tô triste agora. Bom. Ontem eu fiquei lendo até tarde. Não terminei ainda o livro. Porque me desgastou muito. Gente do céu. Eu fiquei... Chocada com o quanto. Me deixou mais cansada ainda mentalmente. Essa semana tá muito caótica, né? Essa e a outra. Tá tudo, tipo, muito caótico. Eu ouvi falar que é por conta do Mercúrio Retrógrado. Mas eu não acredito muito nisso. Eu... Quer dizer. Eu não acreditava muito nisso. Até começar a viver um pouco isso. Porque todas as coisas que falaram pra não fazer do Mercúrio Retrógrado. Eu fiz tudo. Sem saber que era Mercúrio Retrógrado. Que ótimo. Tá passando um carro falando. Tô pouco me lixando. Eu li mais do livro. E assim. Angustiante. Depois da parte em que ele... Eu acho que eu já vim falar aqui que ele traiu ela, né? Ele já traiu... Ele traiu ela. Depois desse momento. Tudo começa a desandar. E é aquela coisa que eu falei. É intrínseco as coisas. É tipo assim. Ele não justifica a traição dele. Mas ao mesmo tempo. Ela sabe que ela também tem uma culpa em tudo isso. Tudo mais. Então é muito complicado. Muito complicado mesmo. Eu fiquei desgastada ontem. Fiquei tipo assim com vontade de chorar. Depois que eu saí do livro, sabe? Sabe quando você deixa o livro ali? Aí você fica com uma vontade de chorar. E eu já tava tipo muito cansada. Eu tinha feito muita coisa ontem. Muita coisa ontem. Gente, faz muita coisa ontem. Percebi que tem algumas coisas atrasadas minhas. E aí isso me deixou mais nervosa. Tudo vai tomar seu rumo. Mas eu não chorei. E eu fiquei tipo mais tranquila assim. Depois. Fiquei mais relaxando. Mas enfim. Agora acabei de ler um capítulo. E veio a notícia de que... Ela tava grávida nessa briga toda que eles tiveram. E ela teve um aborto. Espontâneo. Durante a noite. E eles tiveram que tirar o útero dela. Que provavelmente comprometeu alguma. Ah, enfim. Era perigoso. E aí, né? A gente tava esperando um milagre. Qualquer momento. Milagre não vai vir mais. Só por adoção agora mesmo. Gente. A Colin Hoover, ela tem o quê na cabeça? Ela tem o quê na cabeça dela? Que olha. É assim que acaba. Ainda bem que é assim que acaba. Só pra vocês terem uma noção. Eu tô achando. É assim que acaba leve. Tô achando leve. Perto desse aqui. Compreenderam? A vibe. Gente. Eu tô achando. Eu juro. Eu tô muito. Sem saber o que fazer. Assim. Só sentir. Eu tô indo pra minha autoescola agora. Porque eu tô agora. Vou tá motorizada. Cuidado, hein? Não saio na rua. Depois que eu voltar da autoescola. Eu vou terminar o livro. Porque hoje eu tô, graças a Deus. Um pouco, minimamente mais tranquila. Das coisas. E aí eu volto pra falar a finalização do livro, tá? Porque eu nem sei como é que esse livro vai acabar. Mas eu tô achando que ela vai... Que eles vão terminar mesmo. Sei lá. Vai passar um tempo. Talvez. Não sei. Sei que, pelo amor de Deus. Gente, se forem ler livro de qualquer um, tá? Prepara o psicológico primeiro. Sem condição alguma. Enfim. Volto pra update. Gente, vocês não vão acreditar da maior. Como se não bastasse... Pode passar, amor. Tá meio aberto aqui. Mas eu vou falar rapidinho. Porque é só um negócio que eu quero falar. Como se não bastasse a menina... O capítulo do agora. Ela ter que tirar o útero. O capítulo antes foi bem o pedido de casamento que ele fez pra ela. E meu Deus. Juro. Esse é o pedido de casamento que eu quero pra minha vida. É esse o pedido de casamento que eu quero pra minha vida. Gravado, né? Porque eu faço conteúdo pra internet. Então eu preciso de conteúdo. Lindo, 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 lindo. Juro. Fiquei com o olho cheio de lágrima. Uma coisa muito mais intimista. Muito mais assim. Eu prefiro mil vezes, sabe? Acho lindo esses vídeos de pedido de casamento. Que tem um monte de gente. Até porque se a pessoa gosta disso... Cara, eu acho lindo. Mas pra mim, eu queria uma coisa muito mais intimista, sabe? Eu queria um negócio muito mais ali. Falando as coisas que só os dois entendem, sabe? Ai, muito, muito, assim... Tudo. Tudo. É isso, gente. Acabei de passar pelo capítulo do pedido de casamento. Tô indo pro próximo agora. Vou terminar esse livro agora. Now or never. Beijos. Oi. Não terminei o livro ainda. Mas tá muito difícil de terminar. Tô no capítulo 29. Faltam poucas páginas pra eu terminar o livro. E eu acabei de passar o capítulo em que ela abre todas as cartas. Eu só quero chorar o tempo inteiro. Porque... Não tem porquê. Eu só quero chorar o tempo inteiro. Eu nem sei o que falar. Muito entendo esse livro. Mas eu acho que foi bom eles terem abrido as cartas. Tipo, abrido ou aberto? Abrido. Eu não sei porquê que eles não... Porquê que ele não queria que abrisse, sabe? Porquê que... Ele queria que continuasse até os 25 anos. Porque, tipo, pra mim a melhor coisa foi eles terem aberto... Aberto. A melhor... Nossa. Henrique, corta isso. Pelo amor de Deus. Enfim. Eu acho que a melhor coisa foi eles terem aberto as cartas. Porque só fez ela lembrar e fez eles se comunicarem, né? Porque, tipo, eles não conversavam. E ele falou até na carta. Ele falou... Eu vejo que a gente não tá conversando. Então eu tô usando as cartas pra fazer isso. Foi a melhor coisa que ele fez. E, meu... Juro por Deus. Se der tudo certo... No final desse livro... Ele vai se tornar o meu preferido. Preferido não. Porque eu choro muito com ele. Ele é muito intenso. Mas... Cara, é uma obra de arte esse livro. É uma obra de arte dos relacionamentos humanos. Porque sempre, assim... O ser humano é muito complicado. Gente, eu vou terminar o livro e depois eu volto, tá? Pra falar todas as considerações. Oi, gente! Tô com a cara toda ruim. A minha mão... Tá tudo... Suada. Porque eu vou lendo o livro e eu vou ficando ansiosa. Já falei isso em alguns vlogs de leitura que eu fiz. Principalmente em de sangue cinzas e tudo mais. Que são livros mais... De punch, assim. Mas esse eu fiquei bem nervosa também. Então começou a suar muito a minha mão. Eu sempre tenho isso. Aí as páginas... Não sei se vai dar pra ver. Mas as páginas do final, assim, estão mais enrugadinhas, sabe? De tanto que eu suei, assim, segurando o livro. Mas, enfim... Terminei. E, gente... Eu acho que o livro é tão intenso. Ele é... Mas, assim... Intenso, intenso, intenso. Eu me sinto com muito sentimento em mim, sabe? Tipo, como se eu tivesse, assim... Meu Deus! Agora que acabou o livro, eu tô, tipo... Ok? Posso voltar à minha vida normal. Porque, realmente, é o livro mais intenso que eu já li dela. E olha que verity. Que eu li verity e é assim que acaba. Eu acho que os dois não foram tão intensos igual todas as suas imperfeições. Pra mim, é o melhor livro dela. Assim, descaradamente. Descaradamente. Gente, eu não sei nem o que falar. Eu sei que, provavelmente, vocês que estão assistindo esse vídeo já leram o livro também. Porque... Tem spoilers, né? Nesse vídeo. Então, sei lá, gente. Me contem como é que vocês ficaram depois desse livro. Porque eu tô me sentindo desnorteada. Eu tô me sentindo, assim... Aliviada que aconteceu... Que tudo terminou bem. Aliviada que ela entendeu o que eles aprenderam. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma coisa, assim... Que eu gosto muito na vida. Não sei se vocês têm isso também. Mas eu tenho muito essa coisa de gostar de entender as pessoas. De gostar de ver os dois lados. De gostar de entender sobre relações, por mais difíceis que elas sejam. Então, eu nunca gosto de sempre colocar a culpa em uma pessoa, sabe? Então, eu sempre tento ver os dois lados. E pra mim, esse livro foi um banquete nesse sentido. Porque, ao mesmo tempo que a gente não concorda com algumas atitudes dele. A gente não concorda também com as atitudes dela. E a gente sabe que aquilo tá faltando comunicação. E quando cai a ficha de tudo que eles têm que fazer. Quando cai a ficha das coisas que têm que acontecer. Que ela tem que ser feliz. Ela tem, não, né? Que ela pode ser feliz mesmo sem filhos. E que ele deveria conversar mais com ela. Confrontar mais ela, talvez. Enfim, quando tudo se encaixa, parece que dá um alívio na gente. Parece que a gente pensa, meu... Que bom que eles conseguiram. Porque não é todo mundo que consegue, né? Não é todo mundo que consegue deixar as coisas bem. Ou não é todo mundo que consegue fazer com que o outro entenda isso também. Meu, eu sei que foi um livro muito gostoso de ler. Fácil. Como vocês podem ver, eu li em basicamente dois dias. Dois dias? Três dias. Cara, eu amei. Me senti muito densa. Nem sei se eu sei falar, mas me senti intensa. Me senti... Não sei, entendi mais. Cara, sei lá. Eu sei... Uma coisa que eu percebi nos livros da Colin Hoover é que ela tem a capacidade, ela consegue muito bem fazer com que a gente entenda melhor os dois lados da moeda, sabe? Pra que nenhum fique tido como completamente o culpado da situação. E isso é muito legal, porque eu acho que isso demonstra muito, sabe? As relações humanas. Porque ninguém é perfeito, né, gente? Vocês querem ler um livro com gente perfeita? Não existe. Não existe na vida real. Não existe em nenhum lugar. Cada pessoa é uma pessoa. Cada história é uma história. E o que você aceita, pode ser que o outro não aceite. O que você não tolera, pode ser que o outro tolere. E a gente tem que aprender mais a entender que cada um tem a sua história de vida. Cada um tem os seus limites, entendeu? Cada um tem as suas coisas. E respeitar um pouco mais a opinião dos outros. Cada um tem o seu tempo acima de tudo. Então, pode ser que pra você já tenha caído a ficha, mas pra aquela pessoa precisa de muito mais, de muito mais, de mais meses, de mais anos, pra que ela entenda finalmente o que ela precisa fazer que você entendeu há anos atrás. Então, sei lá. Eu gosto muito dos livros dela. Acho que eles passam essa coisa de ser humano imperfeito. De todas as suas imperfeições. Gente, tô muito cansada. Muito mesmo. Estou feliz de ler esse livro porque eu acho que ele, de alguma forma, me acalentou. Não acalentou não. Me deixou, talvez, mais alerta e aberta pra vida, assim. Pra entender melhor as coisas. Enfim, foi um ensinamento, assim. Eu sinto como um ensinamento, sabe? Tô com vontade de chorar já. Eu sou assim, boba. Mas, gente, amei. Amei muito, muito, muito. Ainda bem que vocês falaram pra eu ler esse livro. Eu tô aqui com outros da Colin Huber também. Outros não. Outro, né? Eu tô com o lado feio do amor. E eu acredito que esse também vai me pegar, de alguma forma. Tô muito ansiosa pra fazer as outras coisas. Eu tô um pouco tentando me situar ainda aqui na minha organização. Porque essas semanas foram caóticas. Eu nunca acreditei em Mercúrio Retrógrado, mas... Tudo bom, só tem essa explicação pras coisas que estão acontecendo na minha vida. Então, eu tô me organizando novamente. Em breve vai ter vídeo de Trono de Vidro. Vou precisar fazer alguns vídeos também de parcerias que eu recebi. Inclusive, hoje recebi. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que é isso, o primeiro. Rapidinho. É Destruidor de Mundos. E o segundo, que é Destruidor de Espadas. Eu recebi esses dois livros. Então, pretendo ler também. Ele acaba bem bonito, né? Não sei se dá pra ver aí. Mas eu recebi aqui... Deixa eu guardar. Meu Deus. Quase estraguei o livro. Então, eu recebi. Eu quero ler. Tenho outros pra ler antes também. Então, assim... Se inscreve aí no canal. Vai acompanhando. Se você quiser saber um pouco melhor, assim, mais de... De prontidão. Eu sempre posto as coisas lá no meu Instagram. Então, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Ou na descrição. O Scooby também. Eu sempre atualizo. Então, se vocês querem saber das minhas leituras, é só me seguir no Scooby também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Das minhas reações também. Me conta o que você achou de todas as suas imperfeições da Colin Hoover. Eu quero muito saber. Quero muito trocar essa ideia com vocês. E já deixa aqui nos comentários qual é o próximo livro que vocês querem ver aqui nesse quadro de Lendo Livros Hypados. Tá? Deixa aqui nos comentários que eu sempre vejo. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, espero que vocês gostem também dessa playlist com todos os vídeos antigos que eu li os livros hypados, né? Tem vários que eu li de romance clichê, que é um pouco mais leve que esse daqui, né? Mas tem É Assim Que Acaba, Você Ligou para o Sam. Tem A Hipótese do Amor, Uma Farsa de Amor na Espanha. E aí, deixa nos comentários qual vocês querem. Você também pode ver o meu vídeo mais recente que saiu no canal, que é esse aqui do lado. Claro, não esquece de se inscrever aqui na minha bolinha aqui em cima. Tá vendo? Tem uma fotinho. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.